Olá amigos, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre impressão 3D O que é impressão 3D? Então a impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva Nada mais é do que a produção de alguma peça De algum dispositivo Onde você adiciona material para poder fazer a construção dessa peça No caso que eu vou explicar aqui, é plástico Então eu vou depositando plástico em camadas e assim eu vou criando a peça Dentro da impressão 3D nós temos vários tipos de impressão A que nós vamos tratar hoje aqui é o que nós chamamos da impressão FDM Que é a modelagem por fusão de deposição Onde eu vou esquentando o material, um plástico, eu vou derretendo um plástico E vou dando forma a ele para poder gerar essa peça que eu quero Então basicamente a impressão 3D, o processo de impressão 3D Ela é baseada em quatro etapas A primeira etapa Que é o modelo geométrico em três dimensões Ou seja, eu preciso ter a peça em três dimensões Para que eu possa construir ela E esse modelo geométrico 3D Também conhecido simplesmente como modelo 3D Eu posso ter de diversas formas Eu posso obtê-lo através de vários sites na internet Que nós chamamos repositório desses modelos de impressão 3D O repositório que nós temos é o site Tingeverse Mantido pela MakerBot É um site em diversos materiais para impressão 3D Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui Vou fazer, por exemplo, aqui Eu vou fazer uma peça que eu quero imprimir Por exemplo, um suporte para ActionKey, né? Para GoPro Então eu vou digitar no site do Tingeverse GoPro Vou dar um Enter E vai aparecer diversas peças Que eu possa fazer a impressão Para utilizar como acessório para minha GoPro Então tá vendo? Tem vários acessórios aí Que eu posso utilizar como acessório para minha GoPro Então esse modelo 3D Eu posso já ter o modelo pronto Pegar o modelo desses diversos repositórios Ou simplesmente eu posso vir e fazer o desenho da minha peça Então eu posso usar vários softwares de modelagem tridimensional De modelagem 3D Como, por exemplo, o Fusion 360 Como o Solidworks Que é o que eu costumo utilizar Nós temos também aí vários softwares que são mesmo online Como o Tinkercad Que é mantido pela Autodesk E nós temos também o SketchUp Que é um software também muito legal É tudo online Você não precisa instalar nada no seu computador Basta você ter acesso à internet Para que você tenha acesso a esses softwares de modelagem Então ou você pode modelar Você mesmo faz o seu desenho Ou você pega nesses sites Que tem vários modelos de desenhos Para você poder fazer a impressão Depois que você tem o seu modelo tridimensional O que você precisa É de um software Que vai fazer o fatiamento Dessa peça O que nós chamamos também de software de slicer Onde ele vai pegar essa peça E vai gerar várias camadas Várias fatias Que é onde eu vou fazer a deposição de material Para poder construir essa peça O software que eu uso de fatiador É o software Cura Que é esse cara aqui É esse software Cura Software de modelagem Então como exemplo aqui Eu fiz uma modelagem de uma peça Isso aqui é um adaptador Que eu vou usar para um plafonir Eu tenho aqui em casa Uma área Onde eu quero Instalar esse plafonir E eu não quero furar Então eu vou colar Essa peça ao plafonir E essa peça Que é um adaptador Como é um azulejo Eu vou colar ele com Fita dupla face VHB Então fiz o desenho Tanto o desenho Eu exporto isso aqui Para o meu slicer Para o meu software fatiador Então eu tenho a peça aqui Ela já está na minha mesa de impressão E o fatiador Existem vários parâmetros De configuração Para uma pessoa leiga O começo é complicado Mas depois de algum uso Alguns Alguns quilos de filamento Estou falando sério? Você começa a entender E criar os seus próprios perfis De acordo com a sua impressora E de acordo Com o material que você tem Então eu vim aqui agora E tem um campo fatiar aqui Eu vou fatiar a peça Vou gerar camadas Dessa minha peça Vou dar Ó Essa minha peça De acordo com Essa minha configuração Ela vai ser impressa Em mais ou menos Três horas Eu vou dar Vou fazer uma pré-visualização Das camadas Então está aqui Não sei se vai ficar Boa a resolução Mas você pode ver Aqui Que existem várias Camadinhas Aqui Está vendo? Então eu vou pegar Aqui Vou abaixar um pouquinho Opa Deixa eu subir Esse cara aqui Aqui Então ó Primeira camada A camada está rente à mesa Aí depois eu venho Para segunda Terceira Quarta Quinta E assim eu vou Construindo a peça O software também Me dá aqui um exemplo Aqui ó Eu posso dar um preview Aqui ó De como que ficaria lá Isso aqui é o bico da impressora Fazendo a impressão da peça Então depois da minha peça fatiada Eu salvo num cartão de memória E vou levar essa peça Até a minha impressora Eu vou colocar agora aí Um timelapse Da impressão dessa peça Que eu mostrei para vocês Para vocês verem A impressora funcionando E produzindo a peça Fica com o timelapse aí Depois de algumas horas A peça saiu pronta A impressão 3D É uma impressão Ou seja É uma manufatura De uma peça Que às vezes Era um pouco demorada Dependendo do que Para o que que é a peça Se é uma peça decorativa Que você precisa De mais detalhes Vai demorar mais O tempo de impressão Se for uma peça Para um protótipo Para algo que não precise De tanta 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 resolução De tanto detalhe Você pode mudar A impressão E por final A minha peça Pronta Para o uso Tá E aí Gostaram? Beleza? Se gostou Deixa nos comentários Aí embaixo E Dá o curtir E se puder Se inscreva no nosso canal Um grande abraço Fique com Deus E o amor de Maria E o amor de Maria